Bá, bá, bá Bá, bá, bá No corre da pista a nostalgia sempre me alcança Lembro do som espalhado na pista O bonde pesado fazendo a dança E o free falando num canto Outro canto anunciaria Um grafite em sua homenagem Falando de toda a falta que faria Você somando no bonde Com sua alegria de monte Onde tivesse uma batalha pra ajudar os amigos Tu tava no fronte Parece que foi ontem Alegria pelo freestyle Na roda do ar fazendo suas rimas Sobre como chegar de assalto no baile Roubando a cena Na função do MC Quando a gente olhava para o grande palco Não vendo verdade ali Mano, a vida é um alvo A morte é um tiro certeiro Mas com tanta pessoa espalhada no mundo Porque são as boas que partem primeiro Meu corpo Meu corpo Meu corpo Estremece Pra não sofrer o corpo E a gente ficar por aqui A saudade em forma de carne Um legado de suas ações Um alerta geral pra que o mundo se arme Com emoções de refrões Municiado de sons A arte abraça a alma Fortalecendo os bons Te mando boas orações Na mão única da via espiritual Apesar de seguirmos a vida Sua presença ainda é vital Confirmando ela informal Feito bem antes de termos nascido Que se for da ciência Falando que não nascemos no mesmo umbigo Agora sempre falta um em todo lugar Onde bondade é ato de comunga O tempo é digno de se esperar Agora sempre falta um em todo lugar Onde bondade é ato de comunga O tempo é digno de se esperar Meu corpo estremece Pra não sofrer o corpo Meu corpo estremece Pra não sofrer o corpo Normalmente essa cantiga Quando é cantada Todos se cumprimentam Se abraçam E respeitosamente Eu cumprimento o outro E essa cantiga Simuliza a união que já se fez Dentro da terra de Alakim Ao lão de todos os pobres Todos se moldam Ah, ah, ah